Em nossa primeira aula, concluímos que um tecido doente é mais negativo do ponto de vista da concentração de cargas elétricas do que um tecido não afetado pela doença. Então, uma forma de restaurar as funções celulares seria forçar um fluxo de corrente com vistas à redistribuição de cargas. Mas como fazer isso? Seria possível ligar um fio terra na pessoa na região do tecido doente e assim remover o excesso de negativo? Bom, teríamos alguns problemas. O primeiro é que não existe um terra elétrico ideal capaz de produzir uma diferença de potencial adequada para um fluxo controlado de corrente. E segundo é que seria difícil mensurar o deslocamento de cargas e avaliar os efeitos sobre os tecidos. Então, precisamos de uma solução capaz de redistribuir as cargas elétricas do tecido e de mensurar parâmetros fisiológicos, a fim de que tenhamos indicadores de referência para avaliar a possível melhora do paciente. Com base nessa necessidade, foi desenvolvido um dispositivo denominado acelerador de partículas, que possui três estágios de funcionamento. O primeiro drenam os elétrons, que são armazenados no segundo estágio, e o terceiro faz a microestimulação. Vamos ver como cada uma dessas etapas funciona detalhadamente. Na drenagem, o eletrodo positivo é colocado sobre o tecido doente, mais negativo, e o eletrodo negativo é colocado sobre o tecido saudável. Então, o circuito amplificado estabelece um fluxo de corrente com vistas ao equilíbrio da distribuição das cargas elétricas. Quando esse circuito é ativado, os elétrons do tecido doente são acelerados pelo fio de cobre e carregam o capacitor. Os íons negativos também são atraídos por esse polo positivo e reacomodam-se assim que o circuito é desativado. O circuito fica ativado por 30 segundos, ao que chamamos de dobra 30. E o ganho de corrente também é da ordem de 30 vezes. Ao final desta etapa, o capacitor está carregado, neste exemplo com 2,20 volts, e pronto para a estimulação de microcorrentes. Na etapa de estimulação, os polos positivo e negativo são invertidos, e o capacitor é descarregado, produzindo uma corrente de intensidade similar àquela gerada no interior das células durante a regeneração celular. Essa corrente é da ordem de 50 microamperes. Enquanto o capacitor descarrega, os íons positivos e negativos se reorganizam no tecido. O tempo de descarga é aferido quando o capacitor atinge 37% da tensão alcançada na etapa de drenagem, o que corresponde à constante de tempo do capacitor. E, por fim, é estimada a resistência da pele entre os dois eletrodos. Em resumo, o excesso de elétrons do tecido doente é drenado por meio de aceleração, em dobra 30. O capacitor é, então, carregado, e depois descarregado com inversão de polaridade, com a função de redistribuir as cargas elétricas e auxiliar na regeneração das células. A cada ciclo de drenagem, armazenamento e estimulação, é estimado o parâmetro fisiológico da resistência da pele. Nesta imagem, nós temos a primeira versão construída do acelerador de partículas, que utilizava um circuito integrado NE555 para controlar o tempo de drenagem. Com o auxílio de um multímetro acoplado ao acelerador, a diferença de potencial armazenada no capacitor durante a etapa de drenagem era aferida. E durante a estimulação, um cronômetro manual era acionado e, então, parado quando alcançássemos 37% da tensão medida. Esse tempo de descarga é conhecido como a constante de tempo do capacitor, que era, então, utilizada para a estimativa da resistência da pele entre os eletrodos. Esta versão do acelerador de partículas foi utilizada pelos médicos do Instituto Alfredo Ferreira Filho, no Rio de Janeiro, que observaram que o uso contínuo do acelerador fez cair a resistência da pele nas regiões doentes. Eles também observaram que esse uso contínuo resultava em alívio da dor dos pacientes. Este estudo foi apresentado em 2014 no Congresso Pan American Healthcare Exchange. Uma nova versão do acelerador de partículas foi construída com base no microcontrolador ATmega-328PPU. Nesta nova arquitetura, a estimativa da resistência da pele se dá de forma automática e toda a operação do acelerador é feita por meio de um aplicativo. O vídeo que segue é um exemplo de como operar o acelerador. Inicialmente, deve ser feita a sepsia na área em que os eletrodos serão posicionados. Em seguida, colocam-se os eletrodos de forma a cercar a área lesionada, conforme a orientação médica. Efetuamos então a conexão Bluetooth do acelerador com o aplicativo e passamos a inserir os dados do paciente e do tratamento. O tratamento inicia pela etapa de drenagem, que drena os elétrons e carrega o capacitor. Passa para a estimulação, onde a polaridade de descarga do capacitor é invertida automaticamente pelo acelerador. Por fim, estima a resistência da pele e todos os parâmetros podem ser gravados no aplicativo. Essa nova versão do acelerador também foi apresentada no congresso Pan American Health Care Exchanges, em 2016, em Madrid, na Espanha. Espero que tenha gostado e até a próxima aula!